Muito ruim. Temos que ficarmos ali, os três, e eu tenho que fingir que a minha esposa é minha irmã. De qualquer forma, fizeram bem mentir. A questão é saber se Rebeca vai ser poupada ou levada, Jair. Hoje, nove da noite, o rei de Gerard não consegue esquecer a beleza de Rebeca. Prometa não tomar mais nenhuma esposa do povo de Abraão. Eu posso ser envelhecida, mas eu não fiquei cega. Eu vi muito bem a forma como eu olhei para Rebeca, irmã de Isaac. Gênesis